Programa Tô Na Mídia Oferecimento Posto Sonho Meu tbtracing.com Gui Presentes Transamérica Jovem Play Mega Hits Masterson Mais Mídias Pro Qualidade All Need Energy Dream Apoio, Parole e Confecções Baidente, 4x4 Auto Car 3D Cartuchos Mania de Maria Tamis Abordado Auto Escola Leo Baixina Rentacar Moto Shop Racing MP Comunicação Visual Programa Tô Na Mídia Programa Tô Na Mídia Com muitas variedades pra você Curtam aí Posto Sonho Meu Em dois endereços Avenida do Estado Próximo ao Hospital Santinês E Avenida do Estado Em frente a loja Miliu Paulineiro Camboriú E mais um Encontro dos Amigos E o programa Tô Na Mídia Passou por lá E quem marcou presença Foi o Teixeira Da Masterson É isso aí, Nescal Masterson sempre fazendo Todo tipo de evento Então, desde o seu aniversário Até um grande evento Como Essa Festa dos Amigos Mais uma vez Estamos aqui Na décima Décima primeira festa Dos amigos Aqui de Baracaboriú O Masterson Tá aí Distribuidora Rosar Também estava por lá Eu como proprietário da Rosar Quero agradecer A nossos patrocinadores Todo ano a gente faz Uma grande festa Pode notar que a nossa barraca Realmente é uma barraca Que não deixa nada desejado Nós temos carne Temos tudo aqui Hoje se for montar um restaurante Nós temos mais de dois mil itens Não importa o que tu for fazer A gente tem peixe cauliano Mas carne com arrozado Chegou aqui pode comer Não tem necessidade Se a gente não conhece Basta ser um morador Ou se não é morador É turista Nossa barraca Tá sempre aberta Pra vocês chegarem Uma das grandes barracas De Balneário Camboriú E também contou Com a presença Do proprietário Da Peixaria Oliane Estamos aqui na festa Dos amigos Do Balneário Camboriú Sou da Peixaria Oliane Na rua 3 e 700 Número 500 Trouxemos esse peixe aqui Para o povo De Balneário Camboriú Olhar E depois vir saborear Então Temos essa aqui Uma caranha A caranha é um peixe Parecido com a garopa É pego na linha Um peixe de qualidade E é um peixe que Raro assim Não tem muito Você no ano Aparece 10, 12 caranhas Na peixaria para vender E temos a enxova Junto Enxova Que essa aqui É a enxova marisqueira Que está assando Junto com a caranha E estamos aqui Na peixaria Oliane Trazendo para vocês Esses peixes Para melhor sabor E melhor qualidade Wilson do Posto PHD Falou da festa Ele fala realmente bem E a gente convida Todo o pessoal Aqui de Balneário Camboriú A prestigiar A nossa barraca E venham festar Com a gente A Rosar Distribuidora De carnes A Oliane E a Disque Gelo E o Posto PHD Disque Gelo Deixando a cerveja Bem gelada No encontro dos amigos É como não podia faltar Também o gelo Na nossa festa Se não eu estaria tomando Uma cerveja quente hoje Ela está geladinha Graças a Disque Gelo Patrocínio A Peixaria Oliane A Rosar E o Posto PHD Senão a festa Não ficaria como está hoje Confira agora O depoimento Das pessoas E personalidades Que curtiram O show da Banda Açu Na festa de aniversário De Balneário Camboriú Pelos seus 46 anos No Clube Ariribá Foi uma grande festa Beleza Toda minha ainda está de volta Aqui Do Baile Municipal Apresentando a Banda Açu Quem dera né Para quem apresentar A Banda Açu Todo mundo conhece A Banda Açu Sabe que essa banda Fantástica Maravilhosa Com a Sandrinha Com o Peninha Com toda essa galera Com o Fabão Fantásticos Maravilhosos Põe a coisa Para cima Anima Para caramba Duvido Você Que participa De qualquer Atividade Ou qualquer baile Que está a Banda Açu Você vai ver Que se é assim O tempo inteiro O esquema é Está no baile Ao som Da Banda Açu Essa galera É demais Nós da do Cristo Luz Tivemos a oportunidade De ter essa Essa animação E eu vejo que Que nesse Aniversário da cidade De 46 anos Vem incrementar Com muita Elegância Muita criatividade E muita Diversidade Muita alegria Festejar Balneário Camboriú Seus 46 anos Parabéns Balneário Camboriú Parabéns A Banda Açu Eu Secretário de Segurança Recomendo Essa Banda Açu Que hoje Está animando O baile de aniversário De 46 anos De Balneário Camboriú É uma banda Eclética Uma banda Que agrada Os mais jovens E até os mais idosos Eu recomendo Você que é da região Que não conhece A Banda Açu É brincadeira Eu acho a Banda Açu O melhor A melhor banda E a maior animação Dos bales De toda a região Quem não conhece O Fábio Meu grande amigo Fábio Quem não conhece O Peninha E quem não conhece Da minha idade A quarta redenção Esses remanescentes São tudo de bom Aqui pra nossa terra E um orgulho Pra quem vive Aqui na nossa região Banda Açu De Itajaí No palco Se apresentando Um repertório eclético Maravilhoso Super variado Fazendo show hoje Aqui Do clube Alili Bar Em Balneário Camboriú Ocasião Dos 46 anos De Balneário Camboriú Aliás Eu sou fã Daço Da banda Itajaí Açu Foi amor A primeira vista Que nunca mais acabou Beijo pra toda a banda Eu amo vocês De coração Cara Sucesso total Oi Nescau É um prazer Eu O Hélio Dagnoni Que hoje estou estabelecido Em Balneário Camboriú Com as lojas Parafina E Itajaí E falar dessa banda Que está aí atrás de nós Que é a banda Açu É um prazer Muito grande Porque eu conheço Essa banda Desde a época Que começou O Quarta Redenção No Célio Então desde o Caçula Desde o Peninha O Fábio Tocando Esse pessoal Sempre foi sensacional Na banda É uma banda Extraordinária Onde nós temos Tudo do melhor Da música Onde se apresentam Violentamente Onde já tiveram Discos gravados Inclusive hoje Eles tocaram Aquela música América Isso é fabuloso Foi uma banda Que teve muita evidência Em Balneário Camboriú O Quarta Redenção E hoje Temos Banda Açu Excelente Para mim Melhor banda do estado Veja o ritmo Que a banda tem E o que eles têm A desenvoltura Eles agradam Qualquer baile Qualquer evento Eu só posso falar Que para meu orgulho Comitário Jaiense Que eu vi a banda crescer E tenho o prazer De dizer que os componentes São meus amigos Para eles um abraço E o que eu desejo É muito sucesso Cara A Banda Açu É um show Estão dando show Porque você sabe Que a banda é boa Quando todo mundo Levanta da cadeira E dança E essa banda Está fazendo isso Valeu A banda é muito divertida Põe todo mundo Para dançar E o baile Dos 46 anos De Balneário Camboriú Está muito bom Como você vê Não dá para perder Eu embalo A banda A banda Açu Veio animar Veio ajudar A sociedade Balneário Camboriúense A celebrar Um grande momento O momento Da comemoração Dos 46 anos De Balneário Camboriú Parabéns Banda Açu Estamos com vocês Porque vocês são Muito bons É sempre um grande prazer Estar aqui dançando E se divertindo Ao som da Banda Açu Um dos melhores grupos musicais Que a gente já conviveu Em toda a nossa vida social Com toda a certeza Banda Açu Estamos com vocês Queria deixar aqui meu recado A Banda Açu Que vive animando As nossas festas É uma banda maravilhosa Queria deixar aqui Um beijo muito grande Da construtora A R. Teixeira Para essa banda Que sempre está animando A nossa cidade Parabéns Nessa festa maravilhosa Do baile Eu quero mandar um beijo Para a Luiz Da Banda Açu Da antiga Quarta edição Minha amiga Quero mandar um beijão Para ela Que a banda Realmente Para suas festas E eventos Contrate a Banda Açu Com um repertório Vasto para a sua festa Contato pelo fone 3348-6045 Ou 9985-5481 Mais informações Acesse www.banda-acu.com.br